Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 392 Recomeçando Demorou, mas enfim chegou E como um raio caiu Sem prévia trovoada Tendões e músculos despreparados Só o cérebro pronto Prontíssimo Sabendo Do resto do corpo isolado Pareceu Da estampada fragilidade Senhor Sem bandeiras a comandar Sem elixires a exigir Pela longa espera Do já quase esquecido E distante Que se apresenta Subitamente E então Regozijo